Um dia o machista quis me destruir falando que eu não ia chegar em negar nenhum Que eu era uma mulher sem futuro e que minha música era uma droga Eu tô aí batendo de frente há 20 anos Então vamos lá Agora eu vim aqui pra te mostrar qual que é Se você nunca pensou, olha só uma mulher no volante Mostrando muito das astúcias A Márcia, então escuta, então escuta Escuta o som legal, sabe levar onde é Essa aí é minha guerreira, essa Uber é mulher Se você gostou do som, então faça acreditar Chame a Márcia aí no seu celular Tô aqui com a Luana Hansen Ela é DJ, produtora musical, ativista, rapper O que mais? Diz aí Mãe, mulher, negra, ativista O que é a Luana hoje? Hoje eu acho que uma das coisas que me marca muito Além do meu trabalho de feminista Mulher negra Hoje eu acho que é muito cravado a maternidade na minha vida Eu acho que hoje eu me vejo uma pessoa mais centrada Querendo ir pra uns lugares mais Ampliar mais o meu trabalho E mudar assim de segmento Antigamente eu queria mais fazer só mais rap Hoje eu quero meio que me experimentar Me permitir ir pra outros horizontes na música Eu acho que eu tenho uma carreira consolidada Nesse lugar da luta Nesse lugar da luta Mas eu queria ampliar Parece que minha música ficou dentro de uma caixinha Que não é música Não é música, não é rap Eu não faço rap Eu faço rap Feminista Para mulheres LGBT Que me... Parece que ficou dentro de uma caixinha E não é isso que eu faço Eu faço rap Eu faço rap Igual o rap que os caras fazem O rap é esse movimento Esse movimento de Ao mesmo tempo que luta contra muitas opressões Ele oprime, né? Sim Então como é que você se sente? Quando eu entrei no movimento hip hop Eu não entrei pensando que eu ia ser rapper Eu entrei como uma espécie de fuga Eu era uma adolescente Vamos dizer assim Problema Eu vendia droga Ficava numa esquina Eu achava que eu não tinha futuro E aí o rap veio E me apresentava no palco Só que ao mesmo tempo que ele veio me cuidando Tudo isso Ele me deixou bem escurecido Vamos dizer assim Que eu não poderia ser lésbica Assumida dentro do movimento hip hop Se eu fosse uma mina Eu tinha que cantar refrão E ficar ali atrás de um grupo de caras Foi um processo Que eu fui desconstruindo na minha cabeça Que aquilo era machismo Eu achava que aquilo era o movimento hip hop e ponto Que todo lugar que eu chegasse Os caras iam me olhar feio Eu tinha que aceitar A primeira coisa que eu fiz foi me desligar Eu fui criar meu próprio estúdio Não vai ser assim Vou compor as músicas que eu quero Falar do que eu quero E nisso nasceu Vem Ter Livre de Fato Flor de Mulher Inúmeras músicas que eu tenho Que tem uma militância Lei Maria da Penha Que são letras que eu compus E que eu tenho total liberdade de fazer E aí eu acho que foi isso Que o machismo fez comigo Ele fez nascer uma Luana Hansen Que eu acho que ela nunca nasceria Se ninguém tivesse ficado ali Me cutucando Se eu tivesse ficado na minha zona de conforto Sim Muito legal você falar Que foi montar o seu estúdio, né? Porque Eu vi numa entrevista sua isso De que uma mulher Ela não é educada A ser dona de nada Nada Ela é educada a servir Então estar a serviço do rap-hop Do rap Com o seu talento, né? E estar ali à frente de um movimento Que não é o movimento dela Porque os caras na música Falam sobre opressão Pobreza Dificuldade Racismo Falam sobre tudo isso Mas eles acabam Sendo Opressores Eu costumava falar isso também Eu falava assim Ah, o hip-hop me salvou Ah, o rap me salvou E hoje eu não falo mais isso Eu acho que hoje eu falo assim Quem tá salvando o hip-hop De não ser a mesmice Quem tá salvando o hip-hop mesmo Pra ele ser um movimento E que ainda continua militando Em prol de todos É essa comunidade LGBT Que tá chegando agora E fazendo esse trabalho maravilhoso Que é quebrar esses conceitos De achar que rap É só pra mana e pra mina O que você acha que mudou Assim Nessa sua trajetória Tão comprida E tão rica Você tem visto mudanças De lá de trás até hoje Mano, quando eu comecei Por exemplo As mulheres realmente Só ficavam lá atrás Era muito difícil Eram poucas mulheres Tinha, tinha Lógico Tinha uma de Nadie Tinha a Charilaine Tinha a Negragiza Tinha um monte de gente maravilhosa A Ruby RPW Tinha grandes mulheres Mas hoje a gente vê Um nicho muito maior Das mulheres Se organizando Se autoproduzindo Produzindo outras pessoas Criando outros leques Hoje você tem quebrada Queer Hoje você tem outras pessoas Fazendo movimento Causando mesmo Incomodando Fazendo Nossa, trito Eu consegui mostrar Pra outras pessoas Que se eu consigo Outras pessoas também conseguem E eu acho que O que é mais legal Da minha história É isso Que eu mostrei Pra um monte de galera LGBT Que, meu, olha aí, ó E na época Quando eu comecei Quando veio com esses Boom, eu, Rico da Laçanha Um monte de gente Que já tinha o TL Tinha um monte de gente Já LGBT Do movimento hip hop Mas com essa Vetente Quando eu comecei Encavucar isso aí Começou a vir um monte de gente É porque um monte de gente Tava querendo já E o hip hop sempre ficou ali, ó E agora não tem mais como E querendo ou não A gente tá levantando A bandeira do hip hop Junto com os mano Pra fortalecer o movimento Porque na verdade Agora a visibilidade Ela tá muito mais Do lado de vocês Focada de a gente Do que neles Então assim Então vocês têm que agradecer Que só podem agradecer, gente A nós Olha, agradece Toda vez que você É um LGBT fazendo rap Você chega e fala Obrigada Valeu Porque o movimento Tá se reestruturando Se recriando E fazendo com que Muitas pessoas Que não ouviam rap De jeito nenhum Passassem a ouvir Por causa da gente Com certeza Eu conheço pessoas LGBT Que só escutavam Músicas eletrônicas Tuf, 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 tuf E falavam meio assim Mano, eu adoro o seu som Só que eu não ouvia rap Porque eu tinha medo De ir num show de rap De ser agredido De ser maltratado De sofrer algum tipo De preconceito Eu já estudei isso De várias pessoas E que agora Tem pessoas que sentem vontade De ir num show de rap Porque sabem Que vai se identificar Com o artista Então, gente Agradece Certo, movimento? Vocês estão tão mudando Graças a nós Recadinho Tu venho te tirar Da sua zona de conforto Não nasci pra obediência Nasci pronta pro confronto Tentaram silenciar Agora sente apedrado Mesmo o punho Que me agride É o que me faz empoderada Tentaram silenciar Tentaram silenciar Tentaram silenciar Tentaram silenciar